E aí mano, como é que você tá? Caraca, ó, vou te falar uma coisa Ontem eu estreiei um vídeo, mano Eu fiz uma estreia, eu nunca tinha feito Achei muito louco Cara, tipo, na hora que eu lancei a estreia Vai, não tinha muita gente Tinha cinco pessoas assistindo Mas tipo, tu comenta ao vivo, cara O que tá acontecendo lá na hora você já comenta Eu achei muito da hora isso E tipo assim, ó, o vídeo eu postei um dia E ele teve uma quantidade De acesso legal, mano Então eu acho que a galera A galera sentiu vontade de me conhecer mesmo, mano Conhecer minha família, sei lá, mano Tudo essas paradas que eu faço E teve gente que gostou Às vezes pra mim o que tá ruim pra você não tá E eu falei, caramba, mano Por que que eu não vou continuar Fazer isso? Então é o seguinte, mano Hoje é domingo e eu vou Ver se eu consigo fazer alguma coisa Alguma coisa não Eu já tô tendo, ó, aqui atrás Aqui, ó, se você ver Não dá pra ver, mano Mas aqui é uma padaria, tá ligado? A padaria que a gente compra Frango todo santo domingo Quase todo santo domingo Que também nem todo dia, né? Dá dinheiro Mas, tipo assim, ó Agora, ontem Essa semana O Enzo ficou doente Ele tem a amígdala grande E daí ela inflama muito fácil E ele começou a ir pra escola Algumas crianças estavam gripadas E aí, mano Já sabe como é que é criança O que que acontece? Ontem ele me pediu Um caminhão de bombeiro, mano Ai, que queria um caminhão de bombeiro Queria um caminhão de bombeiro Só que quando a gente saiu de casa Como eu falei Tá chovendo muito aqui em São Paulo E aonde eu moro Tipo assim Tem uma região Chamada Avenida Aricanduva E essa avenida, cara Ela encheu de água Mano Tipo assim, ó Eu moro há cinco anos É que eu nunca vi isso, tá ligado? Até minha mulher veio comigo Ela ficou em choque Tipo, não queria atravessar É coisa de mulher, né, mano? Também não entendo muito Por que que ela fez isso Mas, tipo, o bagulho Tava cheio, cara Tinha carrilhado, mano Eu falei, nossa E eu não tava com a câmera Senão eu tinha mostrado pra vocês Eu vou ver se eu consegui Algum vídeo na internet Se eu consegui algum vídeo na internet É... Eu consegui baixar Eu vou postar aqui um pedaço Pra você ver só Como que tava Ou seja Então, hoje é um outro dia Hoje é domingo E eu vou colar ali no mercado Depois de comprar esse frango aqui Eu vou ali no mercado E vou ver se eu encontro O caminhão de bombeiro do Enzo Então, mano Se você gosta do meu vídeo Você quer que eu traga mais conteúdo Desse tipo aqui Já se inscreve no canal Deixa o seu like E não esquece de comentar, mano O que que você... Sei lá, mano Alguma ideia Me dá alguma ideia Alguma coisa Ou se você quer ver um Um daily vlog simples Mesmo assim Da forma que eu sempre faço Então É só acompanhar, meu querido Então espera aí Que daqui a pouco eu volto Mostrar pra vocês aí A captura do caminhão de bombeiro do Enzo A gente chegou no mercado Geralmente A gente vem no Carrefour mesmo Não é uma das melhores opções da gente Mas a gente vem porque É mais perto de casa E foi onde queria vir ontem Mas não deu Tava lotadão Aí agora a gente vai lá Aí eu vou ver se eu Se eu acho bombeiro Chamou ali 60 conto, mano O carrinho pequenininho 60 reais É, acho que a missão falha, mano Missão falha Carrefour não dá, não Tadinho Olha isso aqui Bombeiro 70 Conto do bombeirinho E aí carrinho, mano Você tá com a noxão Ele arrebenta É, mano Missão falha Não vai dar pra levar daqui não Muito caro A gente é zica, né, amor? A gente não comprou Caminhão de bombeiro Ela fez uma chave A gente não teve opção De carrinho de bombeiro Daí eu achei um chave E eu perdi a chave Do moleque Trampa comigo Lá na loja Daí que eu fiz Fiz uma cópia Pra dar de presente Pra ele, mano É nóis É, agora eu vou acabar Por aqui Porque eu não tenho mais opção Agora é pra casa Ok E aí, agora O que a gente faz? A gente vai embora Vou tentar achar Outro carrinho Não, vamos embora Tava caro o carrinho Não tava, não? Absurdo Cara, olha o apelido Então arroz e feijão São mais barato Eu vou deixar esse vídeo Por aqui Na próxima a gente pega E vê se acha outro Aí eu continuo fazendo Né? Tá bom Tchau 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 Tchau